Olha, a gente tá na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E é um período aí pra chamar a atenção das pessoas e das autoridades pra esse público. Em Sorocaba, até o dia 28, a APAI faz uma série de atividades aqui na cidade. Na Roda de Capoeira, todos mostram um pouco do que aprenderam e participam desde crianças até adultos. O espaço é democrático. O grupo faz parte das quase 400 pessoas atendidas na APAI de Sorocaba. E sabe o que eles mais querem? Serem vistos, percebidos. Parece que sou invisível, parece que ninguém vê. Então eu quero assim que eles olhem mais pra esse lado, sabe? Do lado deficiente, olhar mais pra APAI, prestar atenção mais na APAI, porque a APAI é tudo pra nós. A atividade acontece na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, e faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A gente precisa preparar os espaços, preparar a sociedade, pra quando eles cheguem no ônibus, as pessoas não sentem longe deles, ou que acham que ele tem que entrar pelo ônibus de trás. Ele quer ter direito, direito de usar o transporte como eu uso, como você usa. Eles querem ter direito do trabalho como eu tenho direito, como você tem o direito. O grupo veio até aqui pra mostrar os resultados alcançados com os profissionais da associação. A filha da Adriana, por exemplo, que tem paralisia cerebral, conseguiu avanços importantes. Pega bolacha, brinquedo, coisas que ela não fazia. Hoje eu tenho que agradecer a Deus e a equipe da APAI. Já o Brian, que tem deficiência intelectual, só conseguiu ir pra uma escola regular graças ao apoio da entidade. Põe de ler, põe de escrever. O Diogo vai começar a trabalhar na APAI, ajudando outras pessoas. Vou trabalhar lá dentro e ser firme lá, alegre, cuidando de todos os alunos. Na sexta-feira, eles vão até a Câmara de Vereadores, às nove da manhã, pra uma audiência pública. A ideia é discutir sobre os direitos dos portadores de deficiência e as dificuldades enfrentadas por eles na cidade. Tá faltando a medicação, tá faltando fralda. E o que a gente também reclama muito é a gente sair com as cadeiras, buraco na rua. É muito, gente. Você chegar no estacionamento, o carro tá, outros carros das pessoas, atravessados, numa vaga dos deficientes. Isso aí dói na gente. Todos são iguais e merecem respeito, né, Brian? Eu também sou muito importante. Eu também sou importante. Que legal, gente. A programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla vai até o dia 28 de agosto. Se você quiser participar em Sorocaba, por exemplo, pode entrar em contato com o APAI pelo telefone que aparece aqui na tela.